Beleza, Netinho Brito? Trazeri mais uma sequência de música pra vocês, da minha autoria. Quero que vocês me ajudem aí a escolher a melhor das três. Deixem nos comentários a que mais identifico com vocês aí, tá bom? Bora começar? Netinho, Netinho Brito Já é alta madrugada, eu não consigo dormir Brigo com meu pensamento pra não pensar em ti Vai o dia e vem a noite, mas você não vem Abraço o travesseiro e choro, sozinho, sem ninguém Já não dá mais pra viver nesse abandono Por favor volte pra mim, estou perdendo o sono Eu deito do meu lado, sobra o travesseiro Eu abraço e choro nesse desespero Não aguento mais tanta solidão Eu peço por favor que tenha pena de mim Não me deixe sofrer tanto assim Não aguento mais ouvidar de cão Já não dá mais pra viver nesse abandono Por favor volte pra mim, estou perdendo o sono Eu deito do meu lado, sobra o travesseiro Eu deito do meu lado, sobra o travesseiro Eu abraço e choro nesse desespero Não aguento mais tanta solidão Eu peço por favor que tenha pena de mim Eu peço por favor que tenha pena de mim Não me deixe sofrer tanto assim Não aguento mais ouvidar de cão Eu deito do meu lado, sobra o travesseiro Eu abraço e choro nesse desespero Não aguento mais ouvidar de cão Eu peço por favor que tenha pena de mim Não me deixe sofrer tanto assim Não aguento mais ouvidar de cão Não me deixe sofrer tanto assim Netinho, Netinho Brito Você partiu, me dizendo que não vai voltar Que já tem outro alguém, que não adianta eu chorar Eu fiquei aqui sofrendo, chorando na solidão Mas vou pedir pra Deus, que console o meu coração Que você possa pagar, por essa ingratidão Você vai pagar, por tudo que você me fez Você vai pagar, vai chegar a sua vez Você vai pagar, por tudo que você me fez Você vai pagar, vai chegar a sua vez Você partiu, me dizendo que não vai voltar Que já tem outro alguém, que não adianta eu chorar Eu fiquei aqui sofrendo, chorando na solidão Mas vou pedir pra Deus, que console o meu coração Que você possa pagar, por essa ingratidão Você vai pagar, por tudo que você me fez Você vai pagar, por tudo que você me fez Você vai pagar, vai chegar a sua vez Você vai pagar, por tudo que você me fez Você vai pagar, por tudo que você me fez Você vai pagar, vai chegar a sua vez Netinho, Netinho Brito Eu passei a noite pensando em você O dia amanhece, eu não sei te esquecer Em tudo que você me fez Em tudo que você me fez Em tudo que faço, me lembra você Me dá uma chance, vem matar meu desejo Quero estar contigo, te cubro e te beijo Vem cuidar de mim, estou em suas mãos Não sei o que acontece com meu coração Se te ama demais ou é só ilusão Me dá uma chance, eu preciso saber Vem, vem e me tire dessa ilusão Por favor, não me diga não Eu estou sofrendo demais por você Me dá uma chance, vem matar meu desejo Quero estar contigo, te cubro e te beijo Quero estar contigo, te cubro e te beijo Vem cuidar de mim, estou em suas mãos Não sei o que acontece com meu coração Não sei o que acontece com meu coração Se te ama demais ou é só ilusão Me dá uma chance, eu preciso saber Vem, vem e me tire dessa ilusão Por favor, não me diga não Eu estou sofrendo demais por você Não sei o que acontece com meu coração Não sei o que acontece com meu coração Se te ama demais ou é só ilusão Me dá uma chance, eu preciso saber Vem, vem e me tire dessa ilusão Por favor, não me diga não Eu estou sofrendo demais por você Eu estou sofrendo demais por você Eu estou sofrendo demais por você